Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, suas boca de banheiro. Bom começo de semana pra todos vocês aí. Estou ligado que eu fui hackeado aqui no canal, perdi todos os membros que eu tinha, né velho? Eu só... Olha o que aconteceu comigo aqui, ó. Mas eu tô na correria, mano. E como que eu vou fazer pra resgatar esses membros, mano? Eu vou lançar duas aulas por mês, tá bom? Uma livezinha pra você que é membro, tá? Eu vou avisar na comunidade do YouTube. E aí você vai conseguir ver as minhas lives, vai responder perguntas. E, mano, eu vou mostrar muita coisa que é jogar na Django pra você que é subir Django, demorou? Então é isso, rapaziada. Vira membro aí, que é nóis. Deixa aquele like no canal e vamos pro vídeo. Fala, galera. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Dessa vez estamos aqui de Azina, Django, tá? Na continha nossa que... Que era a platina a sessão passada. A gente conseguiu pegar... Na verdade, essa conta foi a que eu gravava ano passado. Jogando com vários campeões na Django, né? Mas não tinha o quadro de AZ, né? Não existia o quadro de AZ. Mano, os caras foram dar em vídeo. Eu tava fazendo até minha intro aqui, velho. Como assim, mano? Você é louco, mano. Não, não tira do meu soldado não, amor. Senão não bate. Futuro isso aí. Gostoso. Pra começar, como? Pelo menos foi uma kill só que os caras pegou. Cara, na moral, meu boss tá um lixo, rapaziada. Que isso, mano. O Grags ali, eu vi ele passando mal, hein? No blue. Eu vou dar um B. Vou dar um B porque eu gastei todas as minhas poções aqui. O meu mouse... Você viu que eu cheguei... Você viu uma hora que eu fiquei parado aqui? Meu mouse, velho. Tem hora que ele não tá clicando, rapaziada. E o mouse é novo, hein, pai? Complicado. Mas tá bom. Ainda mais se foi o ODC que pegou uma kill e o nosso ODC que morreu. Muito bom, mataram lá. Mas tá bom, mano. Bom, o Azir é o seguinte. Você põe os soldados com um W, tá? O único problema do Azir na jungle... É que se você não bater no range do soldado... Dá B, ó. Vou pôr no top agora. Hum... A Oca tá sem vida. Mano, deu all-in numa Oca, mano. Ui, é desgraçada, velho. Não tem problema. Gragas no mid. Pelo amor de Deus, Fia, sai. Eu achei esse Gragas muito, muito juvenil. Muito Juvena, coitado. Queria vir aqui no Aronguejo subir a vida dele. Gira morreu ou não? Conseguiu fugir. Tá safe. Seguinte, rapaziada. Provavelmente... Provavelmente... Vou maximizar meu W, eu acho. Acho que eu vou maximizar meu W, hein. Papo é soldado. Flash. Pega a barricada aqui. Opa, aí eu vou. Calma, dois segundos. Eita. Aí azedou. Provavelmente o Gragas tá aqui. Não tá também. Já fez. É, Gragão. Você acha que eu não vejo mapa não, Silas? Olha o seu AK e C3-1. Que gostosinho. Indianinha, calma, né, Fia? Mano, esses caras não param de feedar lá no bot. Vai dar barba. Será que o cara veio aqui me parar no Arongueja? Try Hard. Nem o Hard tem aqui, velho. Nem o Hard tem aqui. Os caras pegam e vêm fazer o bagulho, tá ligado? Tá, preciso voltar a base. Tô com 1.500 de gold. Um bom do meu E, rapaziada, que não tinha no Azir antigamente. Quando eu fiz Azir pela primeira vez na Jungle. Quando você usava o E. Dor na mão. Quando você usava o E. Não ganhava escudo. Eu não me lembro disso. Caralho, o dano dos malucos, velho. WP. Cobrados. WP. Bom, pelo menos a mina tava 3-1. Tá 3-2 agora, né, pai? Vamos lá. Vou fazer... Isso, isso, isso. Vou comprar uma pink. Vamos aqui, vamos. Essa skin é a que o Ficker ganhou no Mundial? Sim. A própria. A que ele escolheu. Não precisa ir no mid. Gragas nível 5. Tem mais farm do que eu. Isso é normal, porque... Meu farm é muito lento na Jungle atual. Meu farm só vai ficar bom na Jungle na hora que eu pegar minha botinha de Attack Speed. Tá ligado? Aí vai ficar... Aí vai ficar mais rápida. Fora isso, esquece, irmão. Vai ficar lenta mesmo. Paranguejo. Coisa linda, maoca, mano. Eu gosto de maoca pra caralho. Isso é louco. Bom, a item da Jungle tá feita. Só voltar à base. Opa, Gragão. Deus me livre. Eu acho que a Diana foi muito Deep. Não precisava disso. Tentei parar... A Kaisa, rapaziada. Ela usou o ult bem na hora, tá ligado? A Kaisa pegou mais uma kill, tá ligado? Salyas vai resetar. Ô, louco. Levamos o bot já? Que coisa linda. Vamos lá. Tá. Dá pra fazer... Acho que meu item é da Jungle se não tiver louco. Nossa, Jinx. Se fudeu. E a botinha. Ai, show de bom. Ai, Jinx. Ô, Jinx. Cinco kill da calcinha, rapaziada. Cinco kill da calcinha. Vou pro top também junto com o Pyke. Gragas top. Tamo chegando. Vai dar uma treta boa aqui. Chegou o Gragas, hein? ек. E aí. Sabia que tinha um cara vindo aqui O Silas veio aqui Eu vi que tava no mid Falei, mano, de onde esse cara tá vindo? Porque ele roubou minha ult e não fez nada com a ult Não, ele já era Nossa, o Pai que desistiu do... Na verdade não era Não era pra Jinx voltar pro bot Se a torre já tá quebrada, tá ligado? Era pra Jinx guivar isso aí pro top comigo Era pra ir top O bot caiu já Nossa, pega esse Grax, pelo amor de Deus Ai, gente O Bardin saiu Olha lá, olha lá, descobriu o bug Aí, doideira Nossa, a Malva resetou Eu ia matar a Camille Porque tem dragão Nossa, quando você põe 3 soldados, rapaziada Bem lembrado Se você coloca 3 soldados Você ganha mais ataque speed com esse campeão Agora apliquei A gente tem que fazer isso aqui, mano O Gragas a se pá Não vai fazer isso aí Olha lá o Gragas Onde ele tá no mídia É tudo nosso Bora, agora a gente vai no mídia Que merda, o cara expulsou nós com a ult Eita Nossa, os caras flecham tudo pra cima de mim Que isso doente, velho Mata essa calcinha, pelo amor de Deus, velho Falou, otária É nóis Vai, Pykezão Pykezão, pelo amor de Deus, Pyke WP, Maoka Maoka, o Bardi querendo Eita, Pykezão Tá no creque Boa, Pykezão Coisa linda, tá bom Triple kill do Maoka Seguinte Vamos fazer dente de Nashor agora Eu me abusei também um pouco ali, viu, rapaziada Eu fui sem mana pra cima dos caras E aconteceu Os caras pegou e engajou pra cima de mim Daqui pra cá Mas não tem problema não Coitado de que o time não tá tiltando E por eu ter pego a Zir na jungle, né, mano Normalmente os caras tilt Normalmente quando os caras tiltam de a Zir na jungle Esses campeões que eu faço Nunca dá certo de gravar Oh, merda, hein Vai lá É mó merda, velho Essa parada de Jogar na jungle Porque De a Zir na jungle Porque o soldado, mano Se você sai do range, ó Você não pode cair, tá? Muito Agora ficou mais fácil Que eu tô de dente de Nashor Praticamente, mas Aqui é doideira Nossa Ótimo Cadê o Bardo? Ó o Bardo ali Cara, vamos fazer o O Arauto mesmo, mano Vamos fazer o Arauto O problema é que eu acho que os caras podem vir e querer cobrar Mas dá pra fazer sim, tranquilo A intenção ali Na hora da ult do Bardo, rapaziada Foi tentar usar o ult do Do Azeer Pra tentar Parar o O O Gragas, tá ligado? Porque eu achei que ele ia combar Tá, vou resetar O Dizionas agora Só vou fazer Dizionas Porque eu quero dar uns Insec De De Azeer, tá ligado? Meteu o Zinsecão Ó, como é que faz Eu Eu só entendo assim De Azeer Não sou profissional de Azeer Não manjo muito, não Mas como é que eu faço pra pular A parede, por exemplo, de Azeer Eu jogo assim, ó W Joga aqui E aqui, tá ligado? É, aperta o E Na onde você quer Tipo, aperta o E Nesse primeiro soldado E manda o Q Na onde você quer Que o outro soldado posiciona E é onde você pega E faz o Insec, tá ligado? O básico Sua equipe destruiu O Inibidor Sua equipe destruiu O Inibidor Caralho, o cara Me sentou bem na hora Do meu Insec, mano Eu acho que isso aqui É doideira A gente já deu a cota aqui, hein Eu tenho um Arota pra soltar Mas pra soltar esse Arota aqui Eu tinha que vir em todo time Tá ligado? Eu vou de Dragãozinho Soltar o Arota E ir pro GG, rapaziada Nossa Senhora Que nem Deus, pai Bora, agora eu vou de Insec Foda-se GG, Aralto Vem mid, vem Que é só focar O jogo acabou Tá, vou pegar esse maluco aí Ai, vamos Que merda, velho Eu queria muito matar mais alguém Ah, os caras resetou, mano Por que resetaram? Era GG, mano Vamos lá Por isso Ai, tá chique Tá chique, tá chique Sei lá Achei que era GG Aqui Os caras Os caras resetou pra Fechar mais itens, velho É isso que eu não entendo, mano Era GG, pô Não era pra resetar Bora O problema é que agora eu não tenho como fazer mais Insects Nossa 1.89 de Attack Speed, velho Isso que eu tenho um Dente de Insect Não é uma bota, mano Ê, Camila Você deve voltar, né, Camila Camila voltou Bora de Barãozinho Só vem Barão, 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 barão Olha o soldado como vai, rapaziada 4 Ó Ó que gostoso Eita Os caras vão afaitar Acabou Eita Agora acabou Cipar Vou fazer um bagulho aqui Peraí, peraí, peraí Ah, não vai ter como fazer Eu queria fazer uma play aqui Tentei Tentar uma play aqui E não vai Quer dizer, não vai Não deu tempo, né Os caras iam dar GG Eu ia posicionar Uns soldados aqui Pra ver o que eu ia fazer, tá ligado O que que ia acontecer Mas tá bom Vamos ver o nosso modelo total É Com o Azir Django Eu gosto de mostrar isso pra vocês, né E O Azir, ele não é Django Mas Como esse quadro é de AZ E o pessoal Graças a Deus Deu bom nessa partida E ninguém fidou Ninguém tiltou É muito difícil fazer esse quadro de AZ Porque os caras tiltam E quando eles, por exemplo Sei lá Eles perdem a lane Eles perdem a lane E colocam a culpa Justo Ninguém tá na Django Com um pique diferenciado Nunca a culpa é do cara, tá ligado Mas tá de boa Rol uma Oca Que jogou bem Vamos ver o dano total aqui Tirou esse Tiramos esse menos, tá Vamos rushar essa conta Pro Platina Essa conta aqui Era Platina Season passada É a conta que eu gravo É No dia Z pra vocês Deu quase mesmo dano Que o Maoca de ano Deu bastante dano Jinx top dano A Kaisa aqui O Silas, ó Acabei que eu dei mais dano Que o Gragas, irmão Olha o Gragas Foi o menor dano do jogo O Gragas de Ango Eu dei o dobro de dano Que o Gragas de Ango, velho Acho que foi o Earth Foi bacana Foi top, rapaziada Tiramos um Szinho Bacana demais Os caras meio que desacreditou Na escala de campeões Mas eu falei, mano Só no FED aqui é nóis, velho Só no FED aqui O bagulho vai ser louco, meu Caralho O bagulho aqui é zica Então eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o like, tá? A gente terminou A letra A A gente vai pro B agora O próximo campeão é o Bardo Se você gostou dessa partida Deixa o like Comenta aí O que vocês estão achando, tá? E tem a playlist pronta Do dia A Z Todos os campeões Se você não assistiu Todos os campeões do A Eu já fiz Tá? No canal, tá bom? Eu acho que Quando você entra no canal Fechando o rodil Aparece dia A Z Uma playlist aparecendo Se eu não tiver Vocês vão achar Eu tô ligado o que vocês acham Então é isso, rapaziada Tô fazendo um live sempre na Twitch Inclusive tô gravando daqui agora Se você quiser me assistir Vem aqui na Twitch Que é nóis E... Ver se o sininho tá ativado aí Se você tá inscrito Porque como o canal foi hackeado, né? Às vezes você nem tá inscrito E tá assistindo os vídeos E ativa aquele sininho de novo Fechou? E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau